E aí galera, bem-vindo ao Dungeon, eu sou o Márcio e bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou reagir ao trailer do novo filme do Dungeons & Dragons que está marcado para sair no ano que vem e trazer alguns fatos, algumas observações sobre o trailer. Então se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, deixa aquele like, compartilha esse vídeo e bora lá que eu estou animadíssimo com esse trailer e com esse filme. E na primeira cena do trailer a gente já tem essa cidade portuária. E que eu vi em alguns vídeos as pessoas falando que pode ser Neverwinter. E até que faz sentido porque já foi confirmado que essa é uma cidade na costa da espada, o local mais conhecido de Forgotten Helms. E baseado nas artes que a gente tem de Neverwinter, essa cidade tem uma estética bem semelhante. Você até tem outras cidades nessa região que também são famosas, como por exemplo Baldur's Gate, Waterdeep e Luskan. Mas, ao que tudo indica, deve ser mesmo Neverwinter. E aqui nós já temos a nossa party, ou pelo menos parte dela. Esse cara da frente é o Edgin, um humano bardo. Ali a gente tem a Olga, que também é uma humana bárbara. O Simon, que é um meio elfo sorcerer. E, por fim, mas não menos importante, a Doric, que é uma tiferina, uma tifreindruida. Aqui a gente tem a nossa party indo atrás do que parece ser um artefato dentro de um vulcão, ou de algum local subterrâneo escondido, que tem bastante lava e fogo. E, por esse shot aqui, dá pra ver que é um tipo de ruína, parece ser uma fortaleza ou um castelo abandonado de alguma raça humanoide. E dá pra ter uma certa dúvida de que raça é. Aqui a gente pode ver, parecem anões, mas não tem barba. Podem ser também Durgar, mas também não tem barba. Então, eu não sei dizer qual é essa criatura humanoide. Talvez Halflings, mas Halflings não fazem fortaleza normalmente? Bom, enfim, não dá pra saber, a gente vai ter que descobrir no filme. Pode ser só anões ou Durgar, e não ter barba seja uma escolha estética do filme. Gente do céu, o que foi esse ataque do Dragão Negro? Aqui a gente vê um tipo de campo de batalha, né? Parece ser um combate, uma guerra talvez. E esse Dragão Negro vem dando rasante, cuspindo ácido. E você pode ver que eles tiveram o trabalho de botar o hálito correto do Dragão, né? Ele tá cuspindo ácido, o ácido pega no chão ali, derrete. A galera se abaixa pra não tomar o ácido na cabeça. E tem explosão, tem catapulta. Essa talvez seja a minha cena favorita do trailer, porque ela ficou muito bem feita. E uma coisa que eu só vi depois, vendo no Facebook o pessoal comentar desse trailer, é o capacete dessa galera que tá junto com o Dragão no campo de batalha. Esse capacete parece muito o capacete do Culto do Dragão, que aparece na cinemática do Tyranny of Dragons, onde o Culto do Dragão tá tentando ressuscitar Tiamat, né? Então, temos aí um combate envolvendo o Culto do Dragão, que é bem interessante. Temos aqui nosso amigo Bardo, então, com esse símbolo muito sugestivo, que é o símbolo dos arpistas, um grupo bom. Eu não vou explicar muito bem o que são os arpistas, mas você pode pesquisar. Essa cena mostra que o nosso amigo aqui é ou já foi um arpista, o que é bem interessante, porque nessa cena ele fala sobre ajudar a pessoa errada a roubar a coisa errada. E o que é essa coisa errada, você deve estar se perguntando. E o item é esse chifrão vermelho aí, que só pode ser duas coisas e nenhuma delas é muito boa. A primeira opção é que seja o Drakhorn um chifre de dragão feito em um item mágico pela própria Tiamat e dado de presente para seus seguidores. O que faz bastante sentido, já que a gente já viu que o Culto do Dragão vai estar envolvido nessa história. Outra opção que eu acho talvez até mais plausível é que seja o chifre de Orcus, um item mágico já muito conhecido pela galera do D&D. A gente já viu ele no Critical Role, quem acompanhou. E é o chifre do Deus dos Mortos-Vivos, do demônio dos mortos-vivos. E por que eu acho que esse é o chifre de Orcus? Bom, tem um Lich fazendo coisa de Lich com a porcaria do chifre, claro. Então faria todo sentido que fosse o chifre do Orcus, já que Mortos-Vivos e Lich estão juntos, né? E esse cara não é um Lich qualquer, porque se você olhar nessa outra cena, você vai ver outros magos vestindo vermelho. Porque esse Lich e esses magos fazem parte dos Magos de Tai. Os Magos Vermelhos de Tai, ou Magos Vermelhos de Tei, né? Depende da pronúncia. São um grupo que governa a cidade-estado, o Reino de Tei, que é um reino que permite escravidão e se dedica à necromancia. E o objetivo deles é transformar toda a nação em mortos-vivos. A maioria deles, mortos-vivos pensantes como Lichs, vampiros e coisas assim. Não só isso, mas o rei, o líder deles, é um Lich chamado Sastan. Ou seja, a gente já sabe que isso daí não é boa coisa, isso aí vai dar problema. E aqui a gente tem várias cenas com magia, com várias coisas, cenários muito bonitos, várias coisas bem legais. Nada que eu possa acrescentar, a não ser essa magia sendo castrada muito legal, muito perfeito como eles fizeram. E também esse cenário de gelo muito bonito, também ficou incrível. Muito legal, visualmente muito bacana. Grupo sendo preso, uma arma mágica de fogo muito maneira e uma porradaria onde a Bárbara desce a pancada em todos os guardas do reino. Nada diferente de um dia normal na vida de um grupo de RPG. E aqui a gente tem mais um personagem da nossa party que aparentemente não estava com eles no começo. Esse é o Shank. Ele vai ser o paladino do grupo e ele tá bem, bem, bem badass. A gente tem aqui ele usando a arma mágica dele, que aparentemente é uma espada que dá pra ser lançada muito legal, cheia de runas brilhantes. Aqui a gente pode ver uma galera que eu acho que são os Magos Vermelhos e também o nosso amigo Sorcerer usando o item mágico que ele conseguiu naquela masmorra lá no comecinho do trailer. Ah sim, a cena que deixou todo mundo na internet, pistola da vida, a druida se transformando num alber, num urso-coruja. Pra quem não sabe, os druidas tem o poder de se transformar em bestas. Mas o urso-coruja é uma monstruosidade, então tecnicamente pelas regras ela não poderia se transformar no urso-coruja. Tem uma galera que usou o argumento do polimorfe, mas o polimorfe também não funcionaria. E eu, como um DM, digo que não importa. Até porque D&D tem muito homebrew, tem muita regra caseira e normalmente nas regras caseiras, se é legal, é permitido. Desde que dentro do racional. E a druida se transformar num urso-coruja é não só racional, como muito, muito incrível. Então, eu acho que o filme acertou muito em fazer isso. Além de botar, claro, um dos monstros mais icônicos e óbvio não vai ser o único monstro icônico, como vocês vão ver mais pra frente. Temos aqui um dragão metálico, provavelmente dourado pela cor. Mas eu fico um pouco em dúvida, porque esse dragão dourado, olha pra narina dele, olha pra parte do rosto dele, tá meio esquisito. Eu não sei se é só o design que eu não gostei, ou se pode ser uma coisa a mais. Se vocês repararem nessa cena aqui, no início do trailer, neste cantinho, você vai ver que tem uma estátua de um dragão dourado. Será que isso é um dragão dourado de verdade? Ou será que essa é uma estátua animada com magia? Bom, pode ser um palpite meio louco meu, mas eu tô achando muito estranho o design desse dragão. Então, pode ser que seja uma estátua mesmo. Aqui a gente tem o que eu acredito ser uma representação do Dimension Door. Achei muito legal. E aqui tem essa cidade incrível, que deve ser uma cidade drol, no Underdark. Isso, senhoras e senhores, é um Warlock Hexblade usando a spell Green Flame em sua arma. E o que acontece logo depois é um paladino muito puto descendo a pancada nesse Warlock. Aqui nós temos várias spells sendo lançadas. Uma bola de fogo, um shield, não sei. Necessariamente shield não funciona como uma bola de fogo, talvez seja um Firebolt, não sei. Várias spells sendo lançadas. E este outro personagem aqui, que também já tem nome. Este cara se chama Forge. Ele é um trapaceiro, ele fazia parte do grupo, mas agora parece que ele tá rico e ele deixou o grupo pra trás. E ele aparentemente era o Rogue do grupo. E parece que nessa arena nós vamos ter os monstros mais icônicos do D&D. Aqui a gente tem uma cena com um mímico, que já é incrível eles terem colocado um mímico nesse filme. Mas não só isso, eles também colocaram nesta outra cena aqui uma pantera deslocadora, um dos meus monstros favoritos, o primeiro monstro que eu fiz aqui no canal numa miniatura. E além disso, se vocês repararem, eles mergulham numa coisa pra fugir da pantera deslocadora. E essa coisa nada mais é do que um cubo gelatinoso. Uma decisão que eu tenho certeza que o grupo vai se arrepender, porque o cubo gelatinoso é muito pior que uma pantera. Mais spells sendo castadas aqui no combate contra esse mago vermelho. Uns frostbolts ou alguma coisa parecida. E aqui ele usa pra escapar do grupo um miststep, pra se teleportar ali pra cima daquela torre. E aqui nós temos um dragão vermelho, bem gordinho, bem gordinho, guspindo fogo nos aventureiros. E eu resolvi pesquisar quem era esse dragão vermelho. E eu encontrei a resposta no vídeo do RPG Planet, no review que eles fizeram dessa mesma trailer. Aparentemente o nome desse dragão é Timber Child. Ele é um dragão vermelho que vive numa espécie de simbiose com os Duegar. Os Duegar alimentam ele, cuidam bem dele. Por isso que ele tá assim, parecendo uma porpetinha. E ele usa o seu bafo de fogo pra ajudar os Duegar a forjar armas melhores. O que é bem interessante, porque mostra que aquela ruína que a gente vê no começo do trailer, com umas estátuas parrudinhas e sem barba, provavelmente realmente é uma ruína do Duegar. E eles não terem barba é uma escolha de design do filme. E é claro que tinha que ter uma cena épica do Paladino enfrentando o dragão. Essa cena é a coisa mais D&D de todo esse trailer. E olha que esse trailer faz bem jus ao RPG. E é claro que eles não podiam terminar o trailer sem tirar um sarrinho do nosso protagonista bardo, não é mesmo? Mas então é isso galera, o que vocês acharam dessa análise? E o que vocês acharam do trailer do filme do Dungeons & Dragons Honra Entre Rebelde? Deixa aí sua opinião, eu estou bem otimista com esse filme. E se você não gostou desse tipo de vídeo, fica tranquilo, é uma coisa bem rara aqui no canal. E na semana que vem já tem um novo vídeo de como fazer coisas pra miniaturas, pra RPG e pra jogos de mesa. Mas por hoje é isso, você encontrou o saído da Dungeon, e a gente se vê na próxima aventura. Um abraço e tchau!